Primeira Cavalgada da Paz, comemorando o segundo aniversário do Lojão Prambel. Os vaqueiros saindo da Fazenda Guarani, quilômetro 55, BR-116, Fazenda Guarani. Aqui os vaqueiros, coletindo a cidade de Pacajus. E nós da Rádio FM Guarani estamos acompanhando aqui essa Cavalgada pela Paz, e as bandeiras, os vaqueiros de Pacajus, de Horizonte, Sorocinho, de toda a região. Saindo da Fazenda Guarani, com destino a cidade de Pacajus. Rádio FM Guarani, Fazenda Cobertura. E vocês podem ver o engarrafamento que se tornou na BR-116, Fazenda Guarani, com destino, a cidade de Pacajus. É a primeira Cavalgada pela Paz. Aí o Paulinho. Aí os vaqueiros. Nós estamos aqui na BR-116, quilômetro 55, Pacajus, Ceará, Brasil. Aí o Cacá, grande vaqueiro. Aí o Zequinha. Aí a galera de Pacajus. E o trânsito aqui. Polícia Rodoviária Federal também no apoio a esta Cavalgada pela Paz. Pessoal do Demutrã de Pacajus, criança, participando dessa festa aí. Aí os vaqueiros na primeira Cavalgada pela Paz. Realização. Lojão Frambel no seu segundo aniversário. Rádio FM Guarani, programa ponto a ponto, fazendo a cobertura. E olhem só aí o engarrafamento que se tornou a fila de veículos, né, que vem atrás da Cavalgada. Ónibus, caminhões, carros de passeio. E aqui os vaqueiros descendo com destino à cidade de Pacajus. Rádio FM Guarani, programa ponto a ponto.